Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Lá do céu, cá na terra Ô, velho, é tá caindo, pulou Lá do céu, cá na terra Ô, velho, é tá caindo, pulou Quero ver balaí de pulou Quero ver balaí de pulou A coroa do rei balanceou Quero ver balaí de pulou Quero ver balaí de pulou Quero ver balaí de pulou A coroa do rei balanceou Quero ver balaí de pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Lá do céu, cá na terra Ô, velho, é tá caindo, pulou Lá do céu, cá na terra Ô, velho, é tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Onde me mandar eu vou Senhor capitão Onde me mandar eu vou No palácio da rainha Nasceu um pé de pulou No palácio da rainha Nasceu um pé de pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Tá caindo, pulou Lá do céu, cá na terra Ô, velho, é tá caindo, pulou A CIDADE NO BRASIL